Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje quero convidar vocês a mais uma viagem da sequência, que estamos fazendo essa viagem diretamente para o Chile e quero que vocês nos acompanhem em mais essa viagem, beleza? Vem comigo e vamos lá! Fala galerinha! Estavam com saudade? Mais um vídeo para vocês aí da sequência dos vídeos. Galera, estamos aí logo à frente, a Ponte Bicuí, que divide a cidade de Itaqui, Rio Grande do Sul, com Uruguaiana. Essa ponte aqui, galera, dá uma acelerada no coração cada vez que a gente passa aqui. Então, quero convidar vocês aí a nos acompanhar nessa viagem, nesse trecho aí. Aqui tem um semáforo, galera, que a gente tem que respeitar. Está fechado lá. Está fechado o semáforo. E é isso aí, galera. Então, vamos cruzar agora pela Ponte Bicuí, né? A ponte aí que divide a cidade de Itaqui, Rio Grande do Sul, com Uruguaiana. Está fechada aqui a ponte agora. Nosso lado está fechado, então deve ter liberado de lá para cá. De Uruguaiana para Itaqui deve ter liberado. Para quem não sabe, aqui é a BR-470, se eu não me engano. Acho que é isso. Não lembro. Então, BR-470, acho que é 470, sim. Se não for, depois eu falo para vocês. E ou vocês me corrigem, deixem o seu comentário ali embaixo. E aí, vocês me corrigem. Mas, se eu não me engano, é 470. Eu sou... A minha cabeça não ajuda muito aí, muitas vezes. Galerinha, então, o seguinte. Estamos indo para o Chile, tá? Vocês viram o vídeo anterior? Viram? Tem que ver o vídeo anterior. Se você não viu, tem que ver o vídeo anterior. Eu vou fazer uma pasta, não é pasta que se chama? Enfim, vou fazer um negocinho lá que vou colocar todos os vídeos lá dentro lá. Você clica ali, ponto, enfim. Não lembro o nome, mas enfim. Estamos com uma prancha até atrás, tá? Nós não estamos com a câmera fria. Estamos com uma prancha. Estou conduzindo um DAF XF 480 2021. Nesse exato momento, ele está com 794 quilômetros. Eu peguei ele lá em Chapecó, praticamente zerado. Então, estamos indo para a Uruguaiana. Saí ontem à noite. Então, a gente está indo para o Chile. Estamos com, lá em cima da prancha, tem um outro DAF, irmão gêmeo desse aqui. Também chegou da Frota Nova agora. Zero quilômetro lá. Estamos levando ele, então, em cima da prancha, lá para o Chile. Lá nós estamos com um caminhão com problemas no motor. Vamos levar até o Chile. Vamos descer esse caminhão lá. Vamos carregar o caminhão com problema. E vamos trazê-lo para o Brasil. Esse é o nosso próximo, próximas etapas. O que vai acontecer daqui para frente, beleza? Deixa eu tomar um mate aqui, aproveitar que está tudo parado. Vou tomar um matezinho e vou conversando com vocês. Então, galera, nós vamos fazer esse processo aí. Então, agora nós estamos indo ao Uruguaiano, onde a gente vai fazer a doana. Já comentei no vídeo anterior. Você tem que assistir o vídeo anterior, né, galera? Não adianta assistir só esse aqui. Assiste o anterior que você vai entender um pouco mais. Vai ver lá. Eu filmei. Nesse vídeo eu não vou filmar lá atrás. Mas no outro lado eu comecei filmando lá atrás. Ok? Beleza? Tem que assistir o vídeo anterior. Galerinha, só um pouquinho. Um minutinho. Então, a gente vai cruzar agora a ponte Ibicui. Eu tenho medo dessa ponte aqui. Ela chega a fazer tão uma tremidinha ali. Quando a gente passa. E ela é estreitinha. Só tem... Essa ponte aqui, galera, para quem não sabe, ela era uma ponte para trem, se eu não me engano. Se eu não me engano, era a trem que cruzava aqui. Ela foi desativada. E agora, né, só dá para cruzar um lado de cada vez. Tem um projeto aí, já faz alguns anos que eu puxo carga aqui nessa ponte Ibicui. Já fiz vídeos, vocês sabem, já acompanharam. Quem é mais antigo aí já viu que já fiz vários vídeos aqui. E... Tomou aqui. E desde que eu comecei, tem um projeto para... Olha, vai começar. Tem um projeto para fazer uma ponte nova. Só que é. Essa ponte não sai do papel. Bora. Tomei o meu mate. Eu tenho medo da altura aqui, ó. Vocês estão vendo que a ponte, ela tem uma parte alta. Não, mas é bem alta. Não, não peca. Olha que estreito, galera. Deu medo. Tem que ir cuidando, cuidando lá atrás. A prancha, ela é um pouquinho mais larga que a carreta também, galera. Então, como eu não estou acostumado, fico meio... Né? Ah, mas Jardim, tu é experiente. Experiente nada. Experiente nada. Cada vez que você troca de carreta, coloca como se começasse do zero. Não tem essa de experiência. Óbvio, né? Que a gente tem noção. Né? Estou acostumado já, mas... Eu estou com uma carretinha ali, eu falei no vídeo anterior, ela tem dois eixinhos. Ela é mais larga. Então, ela não é alta. Então, a minha base, se foi. No momento que eu estou com essa prancha aqui, a minha base, que eu tenho no meu costume de conduzir, se foi. Minha base. Que é a altura, né? O baú, eu me guio muito pelo peito. Esse aqui não vai ter peito. Né? Mas, enfim. Nada também que assuste demais. Bonito, né, galera? O lugar aqui é top. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Meu suporte está solto. No vídeo anterior, já estava solto. Agora, continua solto. Dardino não parou para arrumar isso? Pois é. Fiquei conversando com vocês e eu era para ter arrumado. Era para dar um segundinho para poder arrumar. Mas, não fiz isso. Também só dá caminhão, né, galera? Estreitinho, estreitinho. Olha a pista aqui. E é isso aí, galerinha. Mandando um abraço, então, para todos. Você que está do outro lado nos assistindo agora. Um grande abraço. Sinta-se abraçado. Sinta-se apertado. Então, vocês sabem. Eu falei no vídeo anterior também. Esses vídeos foram gravados. Esse aqui foi gravado no mesmo dia do primeiro. Dia 17 de dezembro de 2021. Ele vai ser postado depois. Não sei em que dia, mais ou menos, você está assistindo esse aqui. Porque eu não tenho ainda noção, né, de que dia que eu vou postar. Mas vai ser no sábado a meio-dia. Isso é certo. Porque todos os meus vídeos eu posto no sábado a meio-dia. XF 480 do freio de motor. É que é ele o cara, né? Nem toca no freio. E aí, galera. Então, eu filmei dia 17 de dezembro. Então, eu queria perguntar para vocês. Como é que passaram o Natal? Nem foi aí no Natal, né? Eu estou gravando aqui. Não passou o Natal. Mas quando vocês estão olhando esse vídeo. Já teve Natal. Então, como é que foi o Natal de vocês? Como é que foi a... Como é que foi a virada de ano? Será que já teve virada de ano nesse vídeo? Nesse aqui, eu acho que já teve virada de ano. Já teve passada de ano já. Mas, enfim. Comente lá embaixo. Como é que foi? O que você fez? Né? Então, já desejando para todos um Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Para quem eu não desejei ainda. Então, eu acredito que eu vá fazer um vídeo. Quando vocês assistirem, vocês vão achar estranho. Pô, ele está falando vai. Mas já passou. Pois é. Porque eu filmei antes. Então, eu vou fazer. Eu acredito que eu vou fazer uma live. Alguma coisa aí. Para dar o Feliz Natal para vocês passarem. O ano passado eu fiz isso. Ano passado, não retrasado. Acho que o ano retrasado foi em 2020. Para 2021. Não. 19 para 20. 19 para 20 eu fiz live. No Natal e no Ano Novo. Lá em São Paulo. Os dois eu estava em São Paulo. Tinha ido para o Chile e voltado. Eu estava em São Paulo. Descarregando. E eu lembro que eu fiz live. Talvez esse ano eu faça uma livezinha também. Para vocês aí. Para a gente. Né? Se dar os. Se cumprimentar. Aí. Na virada de ano. E no Natal também. Beleza, galerinha? Vamos ficando por aqui. Um videozinho rápido para vocês. Só para a gente mostrar. Essas belezas naturais. Por onde a gente passa. Grande abraço. Deus abençoe. A cada uma na sua casa. No seu lar. E... Fui. Fui. Não quer dizer. Ei. Não quer dizer. Porque a gente passa por aqui.